Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Pra dar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Quem sabe o show passam na ral Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo bobagem Fixação Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação Binha assombração Seus olhos no reptil Seus olhos no retiro Exód Seus olhos Transcrição e Legendas Pedro Negri